Queria dar os parabéns aos Amalek pela brilhante conquista do título. Parabéns ao professor João Ferreira, grande trabalho, grande treinador, grande sucesso, juntamente com a sua equipa técnica. Parabéns também aos jogadores dos Amalek que deram uma grande alegria aos seus fãs. Parabéns ao presidente e a toda a direção dos Amalek por esta grande conquista. E parabéns também aos fãs dos Amalek. Fantásticos no apoio à equipa, aos jogadores, ao treinador, conseguiram um título brilhante. Por isso, aqui de Portugal, para todos vocês, um grande abraço e parabéns.